Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, sou o Emerson, consultor da carreira, estou aqui com o Timaço, a Fê que está fazendo toda a gestão dos comentários no chat, que vocês podem participar, o Thiago que está cuidando de toda a apresentação e a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema bem interessante que causa muitas dúvidas no time de RH e a gente que está em campo sempre está respondendo, vai ser um privilégio hoje que a gente pode multiplicar essa explicação com todos os envolvidos, mas vamos lá. Antes da gente começar, eu queria fazer um teste com vocês, se vocês puderem escrever no chat dizendo se o som está legal, se a imagem se dá para ouvir tudo certinho, aí a gente já vai calibrando aqui para dar sequência. Eu imagino que a gente vai levar em torno de uns 20 minutinhos o bate-papo, a ideia é essa, a gente gasta uns 20 minutinhos conversando e depois a gente também parte para as perguntas. Sobre as perguntas, aliás, quando vocês já vão testando no chat, para escrever as perguntas no chat, coloque um hashtag antes de escrever a pergunta. Colocando um hashtag ela já vem para uma área que a gente consegue identificar com mais facilidade. Fique à vontade para escrever durante toda a apresentação, coloquem as perguntas também. Ao final, a gente programou uma hora, não sei se vai levar tudo isso, mas ao final eu espero responder o máximo de perguntas possíveis que a gente tenha. Como que está, Fê? Legal? Vamos lá? Ótimo! Então vamos falar um pouquinho aqui do tema de hoje. Vamos seguir aqui. Market Pricing ou pontos? Eu não sei se você já se deparou com isso aí na caminhada, preciso organizar o plano de cargos e salários da minha organização. E aí? Qual metodologia seguir? Qual que é a diferença das duas? Quem e quais são as consultorias hoje do mercado brasileiro que trabalha com uma ou com outra? Esses são pontos que geralmente a gente está à disposição já para responder e acontece muito no caminho. Eu quero falar um pouquinho das duas. A carreira Miller segue uma dessas metodologias. Também eu quero mostrar os pontos positivos e negativos das duas. Enfim, a escolha basicamente é feita... tem alguns critérios que você leva em consideração para fazer essa escolha. Então vamos ouvir um pouquinho aqui e a gente vai entendendo um pouquinho melhor como faz. Uma diferença conceitual. Vamos lá. Pontos. Pontos é uma metodologia bem antiga. Aliás, ontem um consultor nosso aqui, o Thomas, ele fez uma pesquisa bem legal para me auxiliar nisso. Eu conheço pontos, historicamente falando, durante o período pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. Mas nos relatos da história da pontuação, ela já é bem mais antiga que isso. Pontos, ele vem do século XIX, basicamente, mas ele tem um aprimoramento e um grande uso a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A gente precisa entender o seguinte, né? A guerra acaba, a gente precisa... as pessoas precisam reconstruir a Europa, você tem algumas indústrias, elas passam por uma série de dificuldades, outras não. Isso depende do lado em que elas estavam. Se você me entende falando da questão da guerra. Então, como é que a gente entendia quanto pagar para um profissional? Então, né? Falando do plano de cargos e salários. Que tipo de maneira eu trato uma carreira e como é que eu paro? Como é que eu avalio a questão de quanto ele vale dentro do meu negócio? A ideia do ponto surge aí. Por quê? Eu preciso analisar o quanto o cargo tem de impacto no meu negócio, o quanto ele contribui, o quanto ele representa dentro da minha receita e tudo mais, para ver o quanto eu compenso pelo trabalho que ele me entrega. O ponto surge com essa finalidade. Eu preciso entender o tamanho daquilo para devolver a compensação que mantém o meu negócio próspero, saudável, rentável e eu consiga compensar, pagar pelo aluguel da mão de obra que tem lá dentro. Então, basicamente, pontos, ele tem um início aí na década de 40 e vem até hoje. Essa é a metodologia. Market pricing. Market pricing é uma metodologia, agora falando do segundo modo, ela está um pouco mais ligada ao mercado. E se a gente fala um pouco desse mercado de consumo e da formação de preços, é uma coisa que eu não vou entrar com força aqui, mas é um ponto interessante. A gente pega, por exemplo, da década de 50 em diante, a gente tem influência de economista, especialmente no mercado americano, Victor Leboa, a influência toda do consumo, a própria maneira de precificar as coisas. Então, o market pricing surge de uma análise de mercado, um entendimento do próprio movimento do mercado, que é um organismo vivo e nós todos conhecemos, especialmente o mercado brasileiro, com altas taxas de inflação e tudo mais. Então, é um mercado que se move e com a força que ele ganha, ele começa a editar preços e comportamentos. seja na nossa vida pessoal, na maneira que a gente consome, se veste e se comporta, seja na maneira de precificar um produto, seja a maneira de organizar a tua empresa, de posicionar a tua marca e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha agora. Aqui eu fiz uma divisão, basicamente que eu acho que resume um pouco das duas metodologias e aqui a gente já começa a deixar a discussão um pouquinho mais legal. Então, vamos lá. Pontos. Pra você chegar e pontuar um cargo, você precisa pegar a restrição de cargos, levantar uma série de informações, atividades, complexidades, enfim, pra você começar a analisar com uma a uma a ponto de conseguir chegar numa quantia de pontos que vai representar aquele cargo especificamente, dentro da família dele e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto. Então, você consegue fazer a pontuação e daí, então, essa pontuação, ela vai projetar um grade dentro da metodologia. A projeção desse grade vai buscar no mercado a referência salarial pra ele. Pontos que está nessa sequência. Obviamente que eu tô sendo bem superficial na explicação pra tentar posicionar as duas da maneira que fique mais fácil de entender. Quando a gente vai pro market pricing, acontece agora de uma forma contrária. Ou seja, eu não vou mais pontuar um cargo. Por aí, a gente já tem um primeiro detalhe. Eu não vou usar a descrição de cargos pra conseguir o resultado que eu preciso, que é a classificação. De um lado, eu pontuo. Do outro lado, eu classifico. Como é que eu faço essa classificação? Também eu vou falar um pouquinho superficialmente disso, mas ela se dá basicamente na entrevista com os gestores e o entendimento todo da complexidade que tá por dentro daquele cargo. Sempre, necessariamente, a gente precisa descrever. Vou falar um pouquinho mais disso. Fiz a classificação? Fiz. Próximo passo agora é eu conectar a classificação ao mercado. Entenda que aqui tá a diferença. Ao invés de eu pegar a classificação e projetar um grade, eu não vou projetar o grade, porque eu preciso olhar primeiro pro mercado pra ver como que tá a oferta e demanda daquele cargo. Vamos ter dois estudos de caso hoje pra falar um pouco disso na prática. Mas então, depois que eu conecto ao mercado, esse mercado projetará o meu grade. Por quê? Porque, como eu disse, o mercado é um organismo vivo. Eu não sei qual é o grade ainda que determinará aquele cargo com aquela classificação. É o mercado quem vai dizer. Eu vou usar um exemplo agora no slide seguinte, que mostra um pouquinho da relação de consumo pra gente entender o market price e a pontuação. Óbvio que agora aqui é uma boa de uma analogia, mas que eu acho que mostra um pouquinho aí da diferença. Vamos lá, ó. Eu não quero citar a marca dos carros que eu coloco aqui, mas eu vou citar a origem de cada um deles ali. Então, ó, se eu fosse agora lançar um carro no mercado e eu sou uma montadora chinesa. Então, do lado esquerdo aqui a gente consegue ver pontos, né? Esse é um carro de uma montadora chinesa, que aliás é um case real, mas eu tirei o nome dele pra preservar, enfim, a gente não tem autorização pra divulgação ou... Então, vamos seguir assim. Esse é um carro chinês que tá vindo pro Brasil agora no primeiro semestre de 2018. Ele é um carro altamente tecnológico. Altamente tecnológico. A gente vê no mercado próprio do que a gente já ouve, quer dizer, eles têm uma série de acessórios, tecnologias, coisas que impactam. Então, se eu pontuasse um carro desse e entendesse, nossa, tem muita coisa ali de valor. Entrando no mercado pra concorrer com marcas consolidadas, tecnicamente falando, e agora tem um pouco de marketing que a minha área gosta bastante. Tecnicamente falando, ele consegue te fazer as mesmas entregas físicas. Eu não tô falando em constitucionais agora do conceito de marca. Então, eu pontuaria o ponto, projetaria um grade pra mim que me traria o valor de mercado. O grade vai buscar o valor de mercado pra que foi projetado. Entenda que aqui eu poderia lançar esse carro talvez com um valor errado, porque eu olhei muito pras características dele, mas eu não olhei tanto pro mercado. Vamos pro market pricing, por exemplo. O market pricing eu olharia pra esse carro e eu classificaria. Eu entenderia em que nível ele está, que segmento ele concorre, quem são as marcas e tudo mais. É um posicionamento desse carro. Posicionei esse carro, eu conecto com o mercado. E quando eu conecto com o mercado, eu tenho informações de mercado que dizem assim, poxa, ele não tem uma aceitação de marca tão forte. Isso faz com que você tenha que competir um pouco mais abaixo. Ou ele não tenha um posicionamento muito legal dentro do mercado brasileiro e isso vai ser construído ao longo de um, dois anos com a publicidade. Isso faz com que a projeção do grade seja totalmente diferente, porque agora tem influência do mercado. Então, a diferença das duas é que, uma, eu usei o exemplo pós-guerra por quê? Porque você construiu um produto e jogava pro mercado consumir. Hoje em dia você não faz mais isso. Hoje em dia você conhece o mercado e desenvolve algo baseado na necessidade do cliente. Sabemos disso. A não ser quando temos alguns insights, como por exemplo um iPad, quando o Steve Jobs resolveu lançar, eu falo, poxa, mas você já tem um celular e tem um computador. Por que esse intermediário? Porque eu vou fazer as pessoas quererem isso. Isso é outra história. Mas ainda assim é um posicionamento de marca. É um market price. É o mercado precificante. Por quê? Eu quero entrar em um nicho que ainda não tem ninguém em um oceano azul. Esse é um ponto. Então, que a essência fique agora. As duas metodologias, elas têm comportamentos diferentes na busca do valor de mercado, na busca da classificação. O market price pode não usar as descrição de cargos logo no início, enquanto, por exemplo, pontos, ele já precisa desse meio pra conseguir levantar as informações necessárias pra se chegar no ponto. Vamos dar uma olhadinha agora à frente, que eu preparei um material aqui, mostrando um pouquinho aqui da metodologia especificamente market price. Aliás, vamos voltar um slide aqui. Eu queria contar um pouquinho das marcas. Então, você hoje no mercado fala, quem faz o quê? Quando a gente olha pra market pricing hoje, a carreira milha tem uma metodologia que se chama salary mark, tá dentro de um conceito de market pricing. A Thomas Watson também tá aqui, ela tem o Global Grade System, que é o DGS lá que eles chamam. Do lado pontos, a gente tem a Mercer, temos a REI, as tradicionais, elas trabalham nesse formato. Outras consultorias nacionais também, a maioria delas trabalham no formato de pontos. Na própria análise de concorrentes que a gente faz hoje, ainda não conheço nenhuma consultoria nacional que tá nessa linha, né? Mas, basicamente, estão essas as diferenças hoje. Falando em mercado brasileiro, né? A carreira milha hoje se conceitua aqui dentro do market pricing. Vamos lá à frente agora? Vou contar um pouquinho da metodologia. Então, você disse assim, poxa, não começa pelas descrições de cargos. Não tem alguma coisa aí, né? A gente olha pra market pricing hoje mais ou menos como a construção de uma casa. Quando você quer construir uma casa, você geralmente vai com um arquiteto, ele traduz o teu sonho num papel. E daí, então, você contrata um empreiteiro, um engenheiro e tudo mais que vai levantar as paredes, exatamente como naquele desenho. No conceito market pricing acontece a mesma coisa. Por quê? Porque eu primeiro preciso entender a arquitetura e construir a trilha de carreira com a classificação. Como se faz isso? Se dá nas entrevistas com gestores, que eu acabei comentando um pouco lá atrás. Vamos ter outros webinars aí futuros pra falar só disso. Depois que eu desenho a arquitetura, aí eu parco pras descrições de cargos. Quer dizer, a descrição de cargos, ela é produto da arquitetura. A arquitetura, ela já consegue me trazer algumas informações básicas, como experiência, formação e alguns critérios básicos que determinam cada família de cargo, cada cargo especificamente. O que acontece? Quando a gente vai pra descrição, a gente vai descrever exatamente o que quer, tendo já aproximadamente 25, 30% de uma descrição pronta. Essa é a grande vantagem. Eu não vou trabalhar em descrições e vou perder conteúdo ou vou fazer além do que é necessário. Eu vou descrever aquilo que eu preciso. Depois que acaba exatamente a arquitetura de cargos, aí a gente começa o programa de remuneração. É a estratégia propriamente dita, né? Quais os grades que vão se tomar? Como é que eu vou trabalhar as faixas salariais? É um clássico 80, 120? É um 60, 120? Isso tudo vai depender muito dos níveis, vai depender muito do desejo da organização. Basicamente, essa é a diferença. Vamos pro slide seguinte agora? Que eu trouxe um estudo de caso aqui de uma empresa francesa cliente nossa há um bom tempo, né? Dificuldade de enquadramento no mercado brasileiro para um gerente de planta. Bom, essa empresa francesa, ela tem uma consultoria global que atende com as unidades todas que eles têm espalhado pelo mundo, mas especificamente no Brasil, então, eles trabalham com a global e trabalham com o conosco. Na metodologia salary market, eu acabei comentando aí que está dentro do conceito do salary market. Qual é a questão? Globalmente falando, o gerente de planta tem um grade. E esse grade, eles conseguem olhar para esse grade a nível mundial. Legal. Para o trabalho com a planta brasileira, eles trabalham especificamente com a metodologia salary market e nós conseguimos fazer um depara com pontos. Ou seja, nós construímos a metodologia, mas a gente consegue mostrar isso aqui a nível mundial. Essa diretora de RH dessa empresa especificamente tem contato conosco e nos convocou para uma reunião. Por quê? Eles precisavam fazer a contratação de um gerente de planta com uma movimentação. O que acontecia? O grade dela projetava um salário X para o mercado brasileiro. E quando começou o processo, a discussão era por que o salary market não projeta o mesmo salário que o meu ponto está dando através desse grade. A questão é que a relação de oferta e demanda, especialmente no ano passado, para esse cargo especificamente, pegou muito. Então, a pontuação, ela não vai trazer oferta e demanda. E o que ele pontua errado, o cargo não está pontuado errado. Entendendo globalmente esse cargo, ele está certinho com a distribuição, com o peso, com o entendimento que tem que ter. A questão é que quando a gente olha para o mercado brasileiro, a oferta desse profissional é baixa, você está escasso em encontrar essa mão de obra, faz com que os salários aumentem. Isso é fato. A questão é que a afinidade da classificação vai mostrar o seguinte, opa, se ele é raro, vai custar mais. E se ele vai custar mais, eu tenho que me posicionar. Ano a ano eu vou atualizando o meu plano dentro da metodologia e vou fazendo ajustes técnicos. Subo dois grades, desço dois, isso depende muito. A gente olha para engenheiros, naquele boom de engenheiros que teve lá de 2008, até a própria crise americana nessa época, depois a gente vem até 2014 e depois a queda. Entende que tudo isso é o mercado que é vivo, que vai se movimentando e a gente tem que ficar antenado com a classificação. Eu entendo aquele cargo dentro de uma classificação de níveis já projetada para um mercado. O que o mercado fizer com ele, seja inflacionando ou deflacionando, eu vou estar muito bem ajustado para saber. Esse e esse a gente resolveu como? Bom, a gente precisa olhar para o mercado brasileiro e considerar as características aí do PIN15. Temos uma inflação que não contribui muito, coisa que eles não têm lá. Explicar a inflação, eu acho que todo mundo passa por isso, quando você tem que explicar sobre acordos coletivos. Você fez um acordo coletivo, um reajuste de 10%, como a gente teve nos últimos, numa média de 10%. E depois você tem que fazer os enquadramentos e os ajustes salariais, as devoluções. a matriz produtiva, como você faz isso? Pô, você já deu 10%? Na verdade, não dei, né? Eu corrigi porque a moeda brasileira desvalorizou. Então, esse entendimento foi, a gente precisa considerar o mercado brasileiro. Temos uma classificação que vai conversar com o ponto, o ponto lá, entendeu? Entendeu. Mas a classificação dentro do market price é, o mercado já deu o preço e a gente precisa levar em consideração isso. Eu separei mais um case depois, nós vamos para a próxima página, que a gente vai entender aqui, um ponto bem legal. Você fala assim, poxa, tá bom, entendi market price e pontos, né? Vi um pouquinho da diferença das duas, né? E por onde eu começo? Vamos olhar aqui, ó. Você fala assim, poxa, eu já tenho uma consultoria global. E aí? Nesse ponto, eu vou trazer especificamente para a carreira, sem querer fazer propaganda da marca nem nada, mas dizendo. Geralmente, se você tem uma consultoria global, parte da nossa solução não tem uma concorrência direta com isso. Não tem uma concorrência direta por quê? Porque especificamente os cargos, quando a gente desce para a operação, né? A gente tem maneiras diferentes de trabalhar. Seja na maneira de classificar com uma, eu vou dizer, uma afinação um pouco mais justa, né? Seja na maneira de tratar os salários com capilaridade, que é uma coisa incrível dentro dos cargos operacionais. É onde nós temos menores salários, mas as maiores frequências, né? Multiplica por isso aí, então você vai ver o impacto que tem para dentro da tua organização toda, tua mão de obra operacional. Como é que a gente trata isso, né? Eu trouxe um estudo de casa aqui, de duas multinacionais com consultorias globais, né? O que elas precisavam? Bom, a gente já tem as consultorias globais aqui que trabalham dentro da nossa metodologia, só que a gente precisa dar um entendimento maior, construção de carreira maior para o meio de operação. Como eu disse, operação você precisa de regionalidade. Você deve saber muito bem disso. Então, por que regionalidade? Porque a tua mão de obra operacional, ela não parte de um raio muito grande para ir a toda empresa. Então, eu tenho um operador específico. Será que ele viaja 100 quilômetros por dia para ir até o... Dificilmente. Em compensação, você tem um coordenador, ou você pode até ter um analista, como é o nosso caso, a gente está aqui em Dayatuba, a 100 quilômetros de São Paulo. Então, daqui para São Paulo, muita gente faz isso. Mas, entende que a gente vai subindo o nível dentro da organização, o nível de classificação, agora que eu digo. Então, quando eu olho para a operação, eu preciso conhecer muito bem a região. Por exemplo, então, nesse caso, a gente faz todo o entendimento de um cargo especificamente, e a gente vai falar, o que mercado representa ele? A carreira Miller, por exemplo, tem um banco lá que chega a 1.300 empresas hoje. Então, só no estado de São Paulo, empresas que são clientes e trocam informações com a gente em tempo real. Então, a gente conhece esse mercado brasileiro aqui. Aí, ele falou assim, como é que se comporta a região de Sorocaba? Sorocaba é diferente da capital, que é diferente de Campinas, que é diferente de Jundiaí, que não tem 25 quilômetros que separam uma da outra. Que é diferente de Ribeirão, que é diferente de Marília, que é diferente do Vale do Paraíba. Só no estado, por exemplo, a gente já consegue mapear sete regiões. Quer dizer, indo do Norte, Manaus, até Porto Alegre, a gente tem um mapeamento com mais de 1.300 empresas. Isso vai trazer uma referência para o mercado de operação. E o que mais? Bom, como é que se pontua um cargo operacional? Aqui tem uma dificuldade também. Porque quando a gente começa a entender a operação, nós vemos dentro da própria distribuição de funções, de postos de trabalhos e propriamente de cargos, que muitas vezes as diferenças salariais são muito pequenas. Se você está com uma banda muito estendida, muitas vezes você não consegue trabalhar essa diferença salarial, tendo que enquadrar muitos cargos que teriam diferenças dentro de um específico grade. Coisa que no Market Price, especificamente, a gente consegue fazer uma afinação disso, muito mais justa. Quer dizer, você tem um operador 1, 2, 3, ou você tem um técnico específico, ou você tem um profissional que é indireto ali dentro da sua operação, que se tem a diferença de R$150, R$200 salarialmente, eles estarão em grades diferentes. Porque isso, vezes a frequência, dá um impacto muito grande. Nesse mapeamento completo que nós fizemos, o que a gente fez além disso? O trabalho de arquitetura foi, eu preciso criar uma trilha de carreira. Uma dessas empresas tem quatro unidades pelo Brasil. As quatro precisavam falar a mesma língua. Então, quando eu olhasse para o operador 1 de 1, as quatro precisariam olhar para o mesmo operador 1. Ele seria o mesmo. A questão é que os postos de trabalho são diferentes. Mas o que a gente faz dentro da metodologia? Eu até falo um pouquinho mais. A gente usa uma metodologia de fatores, por exemplo, para entender o peso de cada um desses postos e fazer a divisão dentro de cada uma das famílias. Fazendo isso, eu volto para o mercado e digo assim, mercado, quanto vale esse operador? Por mais que ele tenha características muito particulares, mas quanto o mercado paga por ele? Essa é a grande questão da metodologia. Vamos à frente aqui, que eu coloquei um detalhe. Olha lá. Ajuste fino com o mercado. Então, basicamente, o que a gente tem? Teoria de fatores e análise binária. Análise binária é bem clássico, muita gente já ouviu falar. E a teoria de fatores é o exemplo que eu citei agora no case anterior. Como é que a gente entende os cargos operacionais dentro da metodologia para fazer essas projeções? Estou falando bem superficialmente, mas eu acho que é uma pergunta que pode surgir já. Como é que se classifica, então, ao invés da pontuação? Eu preciso entender, então, todo o peso que está por trás de um carro. Todas as atividades que estão ali, se necessário, para fazer essa distribuição. Digo isso, por exemplo, um dos critérios dessas duas empresas. Uma tinha quatro unidades pelo Brasil e a outra tinha oito. Todas elas precisam conversar da mesma forma, precisam se conectar com o mercado da mesma forma. Em qualquer uma das unidades, todo mundo vai entender o cargo e a própria tabela salarial vai ter a mesma conversa, tendo inflação ou deflação dependendo da região em que está. Ou seja, o mercado dito é o comportamento? Sim. Tem até uma brincadeira que eu faço sempre quando eu vou falar do tema, que minha mãe dizia assim, eu falava, mãe, sexta-feira eu não vou para a escola. Porque na quinta foi feriado, aquele feriado que a gente pega geralmente faz a ponte. Ela fala, mas por que você não vai? Ah, ninguém vai. Ela fala, mas você não é todo mundo. O ponto do marketing pricing tem muito disso. Por quê? Porque eu preciso olhar para o que o mercado faz. É legal, eu venho da área de marketing e entendo um pouco isso, porque é um exemplo do Steve Jobs lá. Ele sabia o que o mercado fazia todo o tempo, mas ele se posicionou de diferentes formas. O que também faz, muitas vezes, você se posicionar da mesma forma que o teu concorrente. Isso é uma estratégia. Tudo isso é estratégia que você tem que considerar. Vou me posicionar da mesma forma ou não vou me posicionar da mesma forma? Salarialmente falando, eu vou trabalhar com a mediana de mercado ou eu vou trabalhar 10%, 15%, 20% a parte da mediana para trabalhar com um programa de variáveis agressivo. Entende que, por mais que a gente está falando de uma metodologia, no caso do market pricing, por exemplo, que ele tem toda a referência de mercado, isso não significa que a gente segue o mercado da maneira que ele é. O mercado pode estar errado, totalmente errado. A diferença nesse negócio é o que você pode fazer de incrível para encantar os seus clientes. Então, esse é um ponto a se considerar muito interessante aqui. Bom, mas eu quero enfatizar que a gente pode atender as organizações, dentro de uma metodologia como essa, da operação ao corpo. Então, ou seja, a operação tem essa necessidade de um olhar mais criterioso, mais cuidadoso, mais regional, a ponto que se você também quer conversar com outras unidades dentro de um mercado específico, pode ser uma nação ou envolver outras, como é o caso, por exemplo, da outra consultoria que eu citei, que já tem essa metodologia espalhada pelo mundo. Mas a gente pode atender da base ao corpo. Isso não se limita especificamente à operação. Acabei usando dois exemplos do caso operacional, porque é geralmente aí onde as empresas têm a maior dor. O que eu faço com a minha operação agora? Como é que eu trato especificamente? Como é que eu crio uma trilha? Como é que eu crio um programa, uma estratégia de salários bem adequada? Bom, acho que basicamente então é isso. Eu quero resumir aqui agora os dois pontos que eu acho que marcam um pouquinho da diferença das duas metodologias. De market price e pontos, basicamente eu dei muito mais ênfase ao market price que é a metodologia que a gente acaba trabalhando hoje aqui, mas eu não queria também colocar em xeque que não foi essa a intenção ou mostrar que outra metodologia não tem atendimento. Eu acho que cada uma delas, elas carregam uma série de especificidades que ajudam aí na tua necessidade específica, né? Para cada momento, para cada ponto que você tem que trabalhar dentro da tua organização de cargos. Falando em market pricing, né? Com relação a tudo que a gente passou, o ajuste fino com o mercado é uma possibilidade dentro da metodologia por conta da questão da relação com oferta e demanda. Eu classifico e conecto com o mercado e o mercado me diz como é que está o comportamento do cargo antes da projeção do grade. Essa é a primeira diferença e eu acho que marca uma metodologia para outra. E a questão de não precisar de descrição de cargos para se construir um plano. Você está dizendo, poxa, mas então não precisa de descrição, a descrição está anulada? Não. A descrição de cargos, ela é totalmente necessária, é um documento que o RH precisa ter para a parte do desenvolvimento, é um documento que o E-Social exige. A questão é que muitas vezes a empresa quer, ela tem um investimento específico, eu tenho um X para investir, preciso fazer meu plano e dar um jeito aqui na minha estratégia. Por onde eu posso começar? Opa, pode começar pela arquitetura e pelo programa de remuneração. Deixe a descrição como a segunda etapa, conduza a descrição internamente. A questão é que a metodologia, ela tem essa dinâmica de você poder fazer por blocos. Quais blocos você pode fazer agora, quais eu posso deixar para uma próxima etapa, enfim. Isso também potencializa um pouco da tua capacidade de investimento. Bom, especificamente aqui, a gente foi bem curto para deixar o tema legal, né? Eu quero ouvir agora se tem algumas questões aqui com a Fernanda e a gente vai batendo um papo sobre, enfim, tudo o que veio agora que eu acho que vai agregar muito o nosso bate-papo. Bom, deixa eu verificar aqui, então, só um instantinho. Vamos lá. Bom, não tem nenhuma pergunta, mas eu quero fazer uma. Vamos aproveitar aqui que eu acho que o tema... Fique à vontade para escrever, coloque a hashtag, mande qualquer uma das perguntas, o tema, ele carrega algumas coisas assim. A ideia de comparar é um pouco de colocar o pé no chão com uma metodologia que já existe, já é clássica. Muita gente foi catequizada dentro desse modelo e a gente traz um conceito que é basicamente novo, novo para o RH e não tão novo para o mercado de consumo, né? Essa sensação... Essa é que basicamente é o ponto que fica, eu acho, que das duas, né? Tempo. Market Pricing, você consegue fazer uma aplicação mais rápida do que pontos no desenvolvimento de um projeto como um todo? Essa é uma pergunta que é interessante, muita gente faz na caminhada, né? Isso acontece sim. Lembrando do último ponto que eu disse, né? Se a gente está com uma metodologia aí... intercambiável, né? Se é que eu possa dizer assim, isso facilita muito. Por quê? Porque você pode quebrar por etapas o desenvolvimento dela. Poxa, se em 2018 eu fiz meu budget lá, mas eu não previa isso. Legal. Então, vamos fazer por etapas. A etapa do programa de remuneração, que é uma etapa que a gente pode tratar depois de uma conversa específica, ela é bem interessante. É a etapa em que se vê todos os resultados, os enquadramentos. É a etapa que o seu financeiro vai gostar de ver. Vai gostar de ver por quê? Porque é ali que você pode ter saving, é ali que você pode aumentar os custos da tua folha salarial. Então, depende muito. Mas a parte da arquitetura, que eu desenho o desejo que eu quero, né? O tipo de estrutura que eu quero. E a parte do financeiro, que é quanto custa tudo isso para colocar em prática, geralmente são as duas coisas que vão trazer aí, dentro de um projeto completo, 65%, 70% do valor, que pode potencializar. E é onde os olhos brilham, né? É onde eu posso ver a estratégia que eu vou fazer, provisionar meus próximos dois anos para fazer enquadramentos, evoluções, demissões. Demissões, esse é um ponto interessante. Admissões, dentro de um critério que eu já estabeleci propriamente falando, né? Então, essa é uma pergunta que geralmente rola e que eu acho que é interessante a gente comentar, né? As descrições de cargo, já falei, elas têm a sua grande função, mas elas podem ser postergadas ali dentro do plano, dependendo do que você tem para investir ou do próprio desejo aí de apresentar resultados e o tempo dele. Geralmente, para se ter uma base, né? Citando a questão tempo, uma empresa aí de em torno de uns 300 funcionários, né? Dependendo da estrutura dela e da própria complexidade, um plano desse, ele pode ser feito em até umas 12 semanas, né? Talvez não passaria disso, né? Óbvio que isso é um chute, mas é um chute um pouco dentro do que a gente fez de planos, né? Ano passado e esse ano, a gente pode dizer que a gente conseguiu fazer mais de 100 planos como esse, né? Em mais de 100 organizações. Então, a metodologia vem com a gente aí desde 2013, então já é um espaço de tempo interessante também de conhecimento nesse formato Market Price. A carreira tem 24 anos quase, mas nesse formato aqui, ela... essa metodologia já tem ganhado corpo com a gente, né? Bom, tem uma pergunta aqui. Coletar pesquisas salariais é como voltar para a estratégia de pontos? Legal. Coletar pesquisas salariais é como voltar para a estratégia de pontos? Não. Pesquisa a gente sempre... Eu não sei se eu trataria dessa forma. Porque a pesquisa, ela tem muito do próprio entendimento de mercado, que é uma coisa que a gente precisa ter. Seja o mercado de remuneração, seja a tua equipe de vendas, seja a tua equipe de desenvolvimento de produtos, a gente precisa de pesquisa especificamente. Como é que se faz a pesquisa é outro ponto. Aí é questão de metodologia. Mas a pesquisa necessariamente não está ligada a isso. Tanto o Market Price como pontos, as duas precisam de pesquisa. A diferença é como é que você utiliza a pesquisa. Em um caso, eu classifico o cargo e já conecto a pesquisa, para o mercado me dizer o comportamento, e no outro, o próprio grade que é projetado vai buscar o valor do mercado. Mas em ambos os casos, a pesquisa é totalmente necessária. A gente tem uma associação aqui que a gente faz com a nossa base de pesquisa e consulta salarial, que é um drone. Esse ano, em 2018, a gente fez uma campanha baseada nisso. Porque todo mundo precisa ter uma visão do alto. O drone, ele nos traz essa capacidade. Então, o que você consegue olhar para o mercado é o que tem de comportamento de uma forma geral. É a visão de cima. Todo mundo precisa ter isso, para tomar as decisões que precisa tomar. Então, assim, eu não sei se eu faria uma associação dessa, porque pesquisa é necessária. Tanto pontos quanto o Market Price vai depender dela para conseguir solucionar a demanda de estruturação de cargos e salários que a gente tem. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não? Pessoal, então acho que esse é o primeiro. É o primeiro de muitos que nós vamos fazer aqui na carreira a partir de 2018. Foi um privilégio ter vocês aqui ao vivo. O conteúdo, ele vai ficar disponível depois também, a hora que acabar, para todo mundo ter acesso, compartilhar, fazer o que desejar aqui com ele. A ideia foi passar um pouquinho do que a gente vai aprendendo aí na caminhada, nas visitas às empresas com clientes. Essa, geralmente, é uma pergunta bem forte, na verdade, quando a gente apresenta a metodologia para enquadrar o pensamento do que as pessoas conhecem. A primeira pergunta é qual que é a diferença, por onde que eu vou e o que se impacta no meu negócio. É isso aí. Espero que tenha atendido. Desejo a vocês aí um ótimo restante de dia. E a gente se vê aí pela caminhada. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.